Música 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 Feliz aniversário Que é cor dos sonhos meus Que Deus te conserva sempre Com a vida e com alegria Viva nossa mãe querida No momento de oração Porque ela sempre Música 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 Amém. 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 Boa noite, todo mundo de Deus. Boa noite, os filhos da lei de Maria. Boa noite, a população assistente. Boa noite, minha corrente, minha filha e todo o povo. A posição do canto, a minha diretoria mulher, a minha diretoria homem, meus instrumenteiros, o meu porteiro, que toma conta dessa pobre, que é uma responsabilidade, meus abatazeiros completos. Boa, amigo. Boa, amigo. Olha, eu quero dizer pra vocês, faz muitos anos que eu estou aterrizada na companhia, no corpo e na glória do velho domineiro, o pai de santo forte dessa cidade, dessa rua, desse bairro e do mundo de Deus. Muitos anos, estou prazerosa, estou satisfeito, cheia de alegria e de emoção, porque há tempos, anos, anos, décora, que eu recebo os meus parabéns da minha feitura na glória do seu divino. Por quê? O povo interpreta as coisas. O que é interpretar que eu estou falando? Por quê? O povo festeja o aniversário do dia do santo no nascimento, na chegada do santo, na croa da pessoa. do seu divino. Não, não é assim? Se faz o aniversário, na data da feitura do santo, da feitura. Então, a minha festa de comemoração do seu divino é a festa da feitura, no dia da minha preparação com a mãe, na croa do seu divino. Eu quero agradecer toda a mãe trabalhosa que trabalhou nesta mesa. mesa tão bonita pra mim. Eu estou recebendo com muito prazer, com muito gosto, cheia de alegria e emoção. Eu estou recebendo esta mesa muito bonita, organizada, muito bem dedicada, muito bem preparada, muito bem pronta, pela dedicação de prazer, de amor, de carinho e de respeito que minha população inteira, eu agradeço a todo o meu povo, a minha corrente, minha silha, meu silho e o povo da minha preparação. Eu agradeço a minha organizadora, a Erika é minha organizadora desta casa, a Francisca, Bairro e a Enora do Senhor do Nogueiro, a Secretária do Senhor do Nogueiro e a filha de santo. o carro é muito dedicado, meu filho, a mão está aí, o carro é o povo de Deus, muito obrigado meus assistentes que vieram ver a festa, vieram participar dessa festa, vieram a Maria Moça recebeu a mesa dela, muito bem preparada, bolo bonito, a mesa bem confeitada, isso para mim eu estou cheia de alegria, eu estou cheia muito de prazer, esse prazer eu vou triscar para cada um de vocês, todos eu vou triscar porque eu estou prazerosa, fazia muito bem, porque eu tinha uma costeira mesa, muito organizada, muito bonita, aqui, porque sempre, todos os anos, o povo deixa pra ver, aqui neste salão, e esse ano, esse momento, como vocês estão vendo, está bem caprichado, trabalharam com o carro, trabalharam com coragem, hoje, trabalharam com prazer, e se Deus quiser, para o homem, com o poder de Deus, a mesma coisa, porque ele dizia muito mais, isto é carinho, isto é amor, isto é prazer, isto é respeito que o filho tem pela mãe, porque aqui tem ordem, porque aqui tem ordem, aqui tem ordem, aqui tem palavra filha e séria, pra todo mundo, meu abraço a todos, pra vocês, bom dia. Eu me salvai, eu me salvai, eu me salvai, dona Serena, Maria Moça Vera Bia, dona Serena, Maria Moça Vera Bia, eu me salvai, me atroquei, eu me salvai, 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 eu Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E eu convido em primeiro lugar a minha matinha Amélia.